Eu vi uma sugestão, que eu nem lembro quem deu, mas que é assim, da vida nada se leva, como eu entrei para o Serasa. Eu estou copiando, porque eu adorei. É muito bom isso. Olá, meninas, tudo bem? Eu me chamo Renato, tenho 35 anos, moro em Araguari, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Meninas, a minha pergunta é o seguinte, se vocês pudessem fazer um filme da vida de vocês, como seria o título e qual seria esse enredo? Seria um drama, um romance, um terror, um suspense, uma ficção? Enfim, não sei, um musical, o que seria, meninas? Olha, um grande abraço, eu quero falar que eu adoro ouvir vocês, ver os seus vídeos, eu rio muito, eu compartilho aqui com meus amigos, olha, é tudo de bom. Um grande abraço desse mineirinho e Deus abençoe. O Renato quer saber que filme daria a nossa vida? Que nome teria e seria o quê? Drama, comédia, musical, thriller? Comédia, hein? Comédia, com certeza. Olha, eu gostaria muito que fosse um musical na minha vida, mas eu não sei dançar. Para mim, referência de musical, aqueles filmes americanos, sabe? E que eles vão e dançam na chuva e fazem, não é o caso. Tem um pouco de sapateada. Um pouco de sapateada, tudo certinho, não sai nada. Gostaria muito, mas não é o caso. Eu acho que comédia ia ser. É, ia ser assim, um perrengue chique total. Ia chamar perrengue chique, era isso? As avós do perrengue, era isso? Não é? Porque do jeito que a gente leva a vida, meu filho, é só assim. Mas ia ser um filme bom, não é? Divertido. Não, ia ser. Uma comédia de grande estilo. Estilo, claro. Uma coisa assim, humor fino. Humor fino, humor fino. É igual humor inglês, que tem aquela coisa fina. Ia ser, eu acho. Mas italiano, não sei. É, é, é. Italiano, verdade, não é inglês, não. Não é italiano, ia ser. Porque é tudo da hora. Você não sabe o que é ficar junto da gente, porque a gente está na mesa do boteco. É uma, sabe, né? Não, e o modo que a gente encara a vida. Até as coisas que saem meio erradas. A gente acaba rindo, porque não tem jeito. Não vai ficar lastimando, né? Não. Então, é. Não somos o tipo que... Não, fica amargando. A gente não é de amargar. Não. Chora sobre o leite derramado. Não, mas não. A gente derrama o leite e não pisoteia. Não, a única vez que eu chorei sobre alguma coisa derramada foi um garrafão de vinho que eu quebrei. Caramba, aí é para chorar. Olha, é para comprar vinho de garrafão. Você imagina que eu não estava com essa bola toda. Nossa, era até daqueles que tem palhinha em volta. Eu sei qual é. Foi um estrago. Agora... Eu desci da jardineira. Ele não deve nem saber o que é jardineira. 35 anos, não sabe o que é jardineira. Então, vai ter que procurar no Google. É, não. A jardineira era uma coisa assim. Era entre... Era uma condução. Um micro-ônibus. É micro-ônibus, é. Que saía de uma cidade e ia passando pela estrada de sitiantes. E ia parando, né? É, parava na porta dos sítios para a gente descer. Foi nessa vez que eu desci e apoiei o garrafão no chão. Foi horrível. Foi horrível. As pessoas em volta queriam me matar. É dramático isso daí. Que não era... Eu não ia beber só. Eu tinha uma companhia. Com garrafão. Agora, é engraçado, né? Ele queria saber isso. Você não acha que a gente ia fazer um filme de comédia. Agora, se eu fosse bailarina, ia ser um musical. Porque eu adoro dançar. Eu sou bailarina frustrada, né? Quando eu era criança, eu queria dançar. Meu pai deixou. Ela quer ser uma coisa chique. Como chique? É fazer dançar gafieira, cacete. Eu não valer que eu... Ah, você quer um negócio assim de Hollywood. Ah, não. Aí sim. Mas também podia ser uma coisa de samba de gafieira. Ia se vestir do quê? Se fosse nacional? Ou se fosse... Você que escolhe. Se fosse estilo americano, aqueles musicais americanos, aí ia ter brilho daqui até o pé. Com aquela saia rodada, sabe? Que, assim... Que vinha até aqui, que ficava uma perna de fora, com o salto 15. Sim, sim, sim. E dançava com o salto 15. E ainda fazia aquela coisa com a perna. É, põe a perna para fora, assim, dançando. Daí pegava... Plumas também. Várias. Muitas plumas. E aí, só um top aqui, assim, sabe? E assim, assim, dançando, dançando. Assim, tipo, com o Fred e a sapateando também, que eu acho bonito. Aí ia com o Jenny Kelly, Fred e asterna, assim, no gênero, né? Sei, sei. Agora, se fosse nacional, aí eu já ia querer mais essa coisa... Quem tem, quem tem, quem tem, sabe como é? Sei. Uma coisa gafieira, uma coisa forró, uma coisa... Que eu gosto... Uma vez eu fui para... Ia ser um folhetinho. Ia ser um folhetinho. Uma vez eu fui para o Campina Grande. E eu fui na época do São João, né? Claro, como é de praxe. E dancei... Eu dancei tanto naquela época. Porque eu não era tão novinha, assim, mas fazia uns 10 anos atrás. E eu dancei tanto que eu fiquei com dor nos quartos, aqui. Tá. Dá dor nos quartos. É assim, agora, ou era musical ou era comédia. Falando em filme, né? Um filme que nós vimos maravilhoso. Foi lindo mesmo. Gente, que filme aquele. Então, não está passando assim, né? Tá, tá. Já está? Já está? Vou colocar, já está. Ah, então vai assistir o Léo Grande. Boa sorte, Léo Grande. É, muito bom. Que filme. Com artistas maravilhosos, vale a pena. A história, o roteiro, é um filmão. Merece. Vai lá e vê. Eu não queria assisti-lo para o meu filme. Ah, não. Não, 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 não. Mas é só uma sugestão para você assistir. É, não, para assistir. Não é para você ser protagonista. Não, não sei. Eu não sei qual seria o meu filme de protagonizar. Eu vi uma sugestão, assim, que eu nem lembro quem deu, mas que é assim. É, da vida nada se leva, como eu entrei para o Serasa. Eu estou copiando, porque eu adorei. É muito bom isso. Bom, eu acho que ia ser Gilda a comédia, em vez de nunca ouvir mulher como Gilda. Pronto. É isso. Gostou? Então, manda mais perguntas. Beijo. Tchau, querido.